E aí galera, beleza? Feguat está aqui, e bom galera, estamos aqui com o último episódio do Attack on Titan. E bom, Eni, você parece realmente... pera, antes de tudo galera, vamos explicar porque o jogo aqui deu uma boa pulada. Como vocês viram no último episódio, o Eren foi decidido que ele seria morto na capital, onde então toda a tropa de exploração seria levada lá para ser colocada em um julgamento. E bom, o que eles decidiram? O Armin teve uma ideia de fugir com o Eren da capital para a volta. Ou seja, eles tinham a ideia de fugir para o Eren não ser morto. Então, para isso, eles precisavam de alguém dentro da polícia militar, e aqui que entra a Eni, que é uma personagem da polícia militar. E bom, outra coisa que o jogo pulou, que deu para perceber agora, foi que eles localizaram quem é a Titan Fêmea, por algumas questões de notar, e vocês vão entender. Eni, você realmente parece em casa? Armin, o que você está fazendo aqui no Distrito Stories? Eni, eu estava pensando se você poderia nos ajudar a levar Eren para fora daqui. Ele será morto se nada for feito. Mas eu preciso desesperadamente da ajuda de alguém na polícia militar, para nos ajudar a passar pela parede de sina. Eu realmente pareço a pessoa certa para esse trabalho? A pessoa certa, eu realmente não ligo para essa palavra. Eu não quero parecer que estou usando você. Mas, se eu não pudesse contar com você, eu não teria te escolhido para ser a pessoa certa. Está bem, conte comigo. Vamos lá, então. Essa passagem embaixo da terra vai nos levar para o portão. O que está de errado, Armin? Você tem que passar por isso. Você está com medo do escuro ou espaços fechados, não está? Não, eu não vou entrar aí. É assustador e eu não vou ajudar vocês, a não ser que nós vamos por cima. O que você está falando? Você está brincando comigo, não é? Eu estou triste, Armin. Por que você está me olhando desse jeito? Annie, o que você estava usando com o equipamento do Marco? Depois da investigação da morte dos dois titãs capturados, eu reconheci o equipamento dele que você estava usando. Foi você que matou aqueles dois titãs? Talvez. Mas, por que você não fez nada se você já suspeitava de mim há um mês atrás? Eu não conseguia acreditar até agora. Eu realmente quero estar errado. Annie, ainda tem tempo para você se explicar. explicar essa terrível desculpa para uma piada. Apenas venha aqui, você está exagerando. Venha aqui nessa passagem e prove para você mesmo. Eu não vou entrar aí. Eu falei em se tornar uma guerreira. Vocês estão entendendo, gente? Está entendendo? É isso. Eu já ouvi demais. Não faz mais sentido. Eu vou acabar com ela antes que ela machuque o Eren. Titã fêmea. Armin. Armin. Eu estou feliz que eu... que eu possa ter sido usada por você. Você pode ter vencido a primeira rodada. Mas, é agora que a minha aposta começa. Ele aciona o flare. E a galera vai à loucura para cima da Annie. Vai tentar capturá-la. Segura um. Segura o outro. Cada um está segurando. Colocou a mordaça para ela não morder o dedo. A minha caça segurou. A Annie está uma loucura. E ela ativou um anel cortante. Me caça, tarde demais. E é agora que ela vai cortar o dedo. E... Chica-Blau. Ela se transforma na titã fêmea no meio da capital, galera. O local mais seguro. O local onde as pessoas mais ricas se encontram. Que é a capital. E, né, tem um titã na capital. O local mais protegido. Ou que deveria ser o mais protegido. E é agora... A identidade da titã fêmea foi revelada. Que é a nossa cara Annie. Eu sei que muitos desconfiaram. Muitos falaram nos comentários. Eu achei bem chato, assim, da parte da galera que falou que foi ela nos comentários. Mas, teve muita gente que já desconfiou. Porque se você perceber bem, ela realmente parece com a Annie. Que nem o Eren lembra o titã dele. Se você levar isso em conta, dá pra perceber que são eles. Eu preciso me transformar num titã para parar ela. Mas, droga, não está acontecendo. A missão vai ir para o plano B. Agora que a Annie é um titã, eu tenho certeza que a Annie vai conseguir. Annie provavelmente vai tentar capturar a Eren. Opa, calma, 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 calma. Meu gás acabou, amigões. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos trocar aqui o gás. Beleza, o nosso objetivo é levar ela até... Até a Hand. Então, vamos pra lá. Que a Hand vai ter um plano. Opa. Calmou. E, galera, eu achei uma parte errada no jogo. Esse final. Porque no anime tem toda uma... Tem toda uma história antes. Tem todo um porquê. Desconfiaram da Annie. Eu simplesmente dei uma explicada bem leve. Mas... Assim, o Aramin que descobriu que foi a Annie por causa daquela olhada. Que ela olhou pro... Pro... Pro Armin. Ela olhou pro Armin antes de... Lembra que foi a hora que o Aramin caiu do cavalo? Ela olhou na cara dele e não matou. Então, o Armin, desde esse dia, desde esse acontecimento, ele desconfiou porque era alguém que reconhecia... Era alguém que conhecia eles. E também porque era alguém que tinha que estar no esquadrão dos cadetos. Beleza, calma, 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 calma. Tinha que ser alguém próximo a eles. Mas, beleza. Vamos lá. Eu tenho que levar ela até a Hank. Venha, 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 venha. Ó, tô até... Tô te provocando, Eren. Tô te provocando. Vamos lá. E outra coisa que eu achei errado, galera, do game, é que nessa parte do anime, o Eren não está aqui lutando. Lutando, ele está embaixo da terra, preso nos escombros. Porque na parte que eles entram naquela passagem, a Anne começa a pisotear aquela passagem. E numa dessas pisoteadas, o Eren fica preso lá embaixo, todo machucado. Então, na verdade, quem deveria estar aqui em cima seria a Mikasa. A gente deveria estar jogando com a Mikasa, né? Mas, tudo bem, não vou negar, né? Mas, tudo bem, vamos lá. E tem uma questão por que o Eren não consegue se transformar em um Titã, galera. É porque, pro Eren se transformar em um Titã, ele tem que ter um objetivo em mente. Ele tem que, sabe, estar pensando que tem um propósito ele se tornar um Titã. E ele não consegue encontrar... O porquê é a Anne. Ele não consegue encontrar forças para desconfiar dela. E é por isso que ele não consegue se transformar. Porque na mente dele, ele não consegue aceitar que a Anne é a Titã fêmea. Eren, você ainda não consegue se transformar em um Titã? Eu tentei algumas vezes, mas, meu, não consigo. Por quê? Eu acho que você não pode se transformar em um Titã porque a Anne é o seu oponente. Calma, 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 calma. Pessoas não conseguem se mudar, a não ser que elas estejam aptas a deixar alguma coisa de lado. O que está acontecendo com a missão? Arrumei a caia cortina rapidinho. Nós recebemos informações do comandante Erwin. Beleza, agora o gerente está... Como assim? Vamos matar ela. Beleza, galera. Cortei aqui um braço já dela. Vamos lá, a gente está conseguindo aqui dar um couro nela. E beleza. Vamos, vamos, vamos. Troca a espadinha, troca a espadinha. Vamos lá, agora a gente tem que cortar o outro braço dela. E, bom, o negócio vai ficar mais complicado. Beleza. Vem pra cá. Veio. Chutou, bateu. Vamos lá. O nosso objetivo é cortar o máximo possível do braço dela. Calma, vem, 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 vem. Beleza, cortei, 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 cortei mais um pedacinho. Foi. Uso o poderzão. Beleza. Vem, 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 vem. O nosso negócio, galera, é assim. Atacou, deu uma recuada, voltou. Tira aqui. Putz, acabou o meu gás, acabou o meu gás, acabou o meu gás. Toma o curativo. Beleza. Olha, recebeu uma conquista. É aqui que a minha aposta começa. Vem pra cá, beleza. Vamos lá. O nosso negócio, galera, é ir atrás de restocks. Vamos ali naquele ponto que tá a 300 metros, que o nosso objetivo é levar a Anne até lá pras armadilhas pegarem ela. Eu tenho um sol aqui perto da minha cara, me desculpem, mas é que agora tá muito tenso pra mim parar, galera. Tá muito tenso pra mim parar. Vem pra cá, Anne. Vem. Vem. Falta pouco, falta pouco, e ali tem uma galerinha ali pra nos ajudar. Vem, Anne. Vem, Anne. Não, você não pode correr não, Anne. Ela tá correndo, ela tá indo pra... Ela tá indo embora. Não, 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 Anne, não. Calma, Anne, eu vou buscar você, eu vou buscar você. Eu vou buscar você, Anne. Eu sou tipo Spider-Man. Anne, vem pra cá. Ai, que otário, ela caiu na armadilha. Que otário. Que otário. Você é uma otária. Não, 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 não. É aqui, eu quero no braço, no braço, no braço, no braço, no braço. Beleza, 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 beleza. Ela tá aqui a parte que tava... Tava dura dela. Vem, 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 galerinha. Vem, galerinha, eu vou prestar ajuda de vocês. Eu preciso de ajuda de todos aqui pra matar ela. Usa aqui. Vamos, 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 vamos Isso, 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 isso Ataques consecutivos Vai, 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 vai Vai, 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 vai Falta pouco, falta pouco, galera Meu gajo já acabou de novo e minha espadinha também Licença, N, licença Eu preciso, né, de um tempo aqui Preciso de um tempo Toma o Restorative Eu só preciso de um gás Eu preciso de um gás A gente faz isso aqui Eu não quero pegar gás não Beleza O Cone vai nos ajudar aqui Beleza, vem cá, vem cá, vem cá Opa, gás, gás, adoro gás Vem, vem, vem Tem outras armadilhas aqui que vão prender ela E também tem um canhão, vamos ali pro canhão Eren, você ainda não consegue lutar Com a Annie É, eu entendo Não é aquela Você entende, não é aquela Titã É a Annie Beleza, 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 beleza Aqui Vem, vem, vem Eu preciso cortar o braço dela Preciso quebrar o braço dela Vamos Cadê ela, cadê ela, ela tava em cima de mim Vamos, falta pouco pro braço dela acabar, galera Falta pouco pro braço dela acabar Vem, 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 vem Vamos galerinha, vamos galerinha Não, eu quero vocês focados Quero vocês focados Focados pra atacar o braço dela Vem, falta pouco, falta pouco, falta pouco Galera, falta pouco Conseguimos? Não, falta pouco, falta pouco, falta pouco Beleza, 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 beleza Agora foi, agora foi Não, ainda não? Por que eu não consigo atacar ainda o couro dela? Oxi Ah tá, já sei, já sei, já sei A gente tem que levar ela nos outros pontos, galera, vamos lá Beleza, galera, cheguei aqui em outro ponto Agora vamos lá, a gente tem que mirar nela Vira, 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 vira o canhão, vira o canhão E tchacabum Fala a cabeçola Errei Acertei Fala a cabeçola de novo Vamos, desceu, beleza Vamos ali no último ponto agora, galera Vamos, vamos, vamos Eu falei pra você, você pode contar comigo sempre, Eren Isso aí, Eren Todos os seus amigos estão aqui Você não pode falhar, amigão Você não pode falhar, amigão Vem, 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 vem Vem, Frank Aqui, ó, Eren Aqui, ó Ih, ela tá olhando, ela tá olhando pra mim Agora ferrou, galera, agora ferrou Vem pra cá Vamos lá Agora a gente tem que ir até a Krista A Krista vai nos ajudar Beleza, 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 beleza Vamos, 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 falta pouco, falta pouco, falta pouco Falta pouco, a Eren tá aqui, hein A Eren tá aqui Beleza, ela tem que dar um chute do Neymar ali Veio pra cá Vamos, Eren Aqui É o seu último ponto É bem aqui, ó, olha pra mim Isso, 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 boa, 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 boa Krista Eu vim aqui pra preparar ajuda para o ataque Mire nas pernas E nos braços Cadê, 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 cadê Toma Cadê a cabeçola Toma cabeçola Ferrou E agora eu não tenho mais como acertar ela Não sei por que que não tá dando Ó, tá duro ali a parte Será que eu tenho que acertar com o canhão ali naquela parte? Vamo, 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 vamo Vira de costas, vira de costas Vira de costas, menina Vira de costas, menina Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Eu não tenho mais Mais bomba, mais bombinha de sol Calma, calma Cadê os homens que ajudam? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem, vem, vem O homem que ajuda, eu preciso de você Vem pra cá Pegou Isso Vamos, 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 vamos A gente tem que ir pra cá Vem aqui perto Espera Vem, 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 vem Vira, vira, vira de costas Vira de costas, menina Vira de costas, menina Eu preciso Será que eu tenho que quebrar a perna dela também? Eu acho que é o ponto, galera Calma aí Beleza, galera O pescoço dela já foi liberado aqui para o ataque Então vamos aqui meter bala nesse pescoção aqui Vamos aqui meter bala Porque a parte que tava, né Fortificada agora não está mais Então vamos tacar o terror aqui nela Beleza Opa, 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 beleza Troca aqui o gás Vamos, menino, vamos, menino Vem, 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 vem Vem, 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 vem Subiu Vai, vai, vai Troca aqui, troca aqui Já toma aqui um restaurative Beleza E bora lá, galera Bora lá Porque agora que falta pouquinho para a gente acabar com essa N aqui Ela já matou muita gente Isso não pode continuar Olha, 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 olha Calma, calma, calma Tá difícil, tá difícil Vem pra cá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Falta pouco, falta pouco, falta pouco Vem, 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 vem Usa aqui, né Usa aqui o nosso Nosso supra sumo Vem aqui Shadow Eliminamos E agora? E agora, galera? Ô, louco A titã fêmea foi derrotada Mas Ih rapaz É agora galera, é agora Ela tá meio Galera, esse é o último episódio Então deixa o seu like Vamos lá, a gente ainda tá no meio E galera, aqui na descrição vai tá um link Pra fazer download do nosso aplicativo do canal Pra celular, iOS, Android Só você ir Eu falei que eu iria contar com você Em tudo que acontecesse As pessoas não conseguem mudar A não ser que elas deixem Sejam aptas a deixar alguma coisa pra trás É isso, se lembre Quantos aliados morreram por ela Eu vou eliminar ela, não Eu vou matá-la Vai Eren Morde o dedão O que mais a gente pode fazer Esse mundo é um local cruel Dois titãs Na área VIP Na área VIP Na área mais rica da cidade Onde não deveria ter nenhum titã E é agora galera É agora que vai começar a treta Titã vs Titã Batalha final É agora galera É agora que a gente mata a Eni A titã E a tataraval dela Nossa, que demais Vamos lá galera Vamos lá Titã Fêmea está Beleza Dá um lock aqui em janela Nossos amigos já estão nos ajudando Beleza Pegou aqui Já segurou ela pelo negócio Já tacou ela no chão Vem aqui É hora de finalizar isso Realmente Eu não vou deixar nada Na sua frente Já vem aqui Já usa o poderzão especial E a gente errou Mas tudo bem Acertamos um pouquinho ela Cadê, 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 cadê Dá aquela finalizada Toma Um soco no braço Vamos, vamos, vamos Vem aqui Eu estou bravo galera Não vou deixar ela se mexer não Eni Você sempre parecia Sempre estar triste Com aquela sua cara Com aquele olhar patético Na sua Na sua cara Você sempre parecia Aborrecida Mas eu sempre olhei Para você de um jeito vivo Com as suas habilidades de De luta Que seu pai não ensinou É Mas aquela cara Que você fez Quando você me acertou Eu não tive ideia É tá Eu errei de novo Mas eu meio que acertei Vem aqui Já dá aquela outra finalizada Caraca Vou atacar ela Do outro lado do muro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eu não Eu não Eu não deixo barato não Não deixo barato não Não deixo barato não É minha culpa Que o cabo Que o cabo está machucado Isso significa que A sua morte depende de mim Caraca Eu não Eu não estou deixando Ela tocar em mim Olha isso Calma, calma, calma Vamos lá, galera Vamos lá, galera Todo mundo ajuda aí Por favor Todo mundo ajuda aí Por favor Meu, só nem tem uma coisa Como 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 que essa parede Está aguentando Beleza Já deu um socão Ali no baço Beleza Já dá aquela outra Eliminada Olha o soco Pula o muro, menina Olha, quase ligou lá no topo Dessa vez, hein Começa aqui a chutar ela Isso, boa O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, não Mas vamos continuar Vamos continuar É, você não matou Durante a expedição Mas eu não posso deixar você Se safar dessa vez Realmente A hora da minha Vamos lá Estamos nos golpes finais Nos golpes finais A gente morreu Calma aí, galera Vamos conseguir Vamos Galera Eliminamos Ela foi só com um socão Nosso Beleza E agora Aquela cutscene final Annie está no chão Virado titã Ela colocou os dedos dela Ela fortalizou os dedos dela E ela começa a escalar A muralha Assina O que? Gente Ela acha que Ela realmente vai conseguir escalar? É, a Mikasa Vai lá Vai, Mikasa Fura esse pescoço dela Eu não vou deixar você fugir Fura o pescoço dela Cortou o dedinho Agora a outra mãozinha E agora Annie Caia Nossa Essa cena Essa cena é demais Essa cena é demais E é agora Que o nosso querido Eren Cai pra cima dela E Dê os seus golpes Finais Ele já prepara sua boca Amor Desce A sua nuca E arranca Aparecendo direitinho A Annie Que está chorando E em seus momentos E em seus momentos finais Eren olha para ela E pensa em matá-la Mas de repente Um pó de água Um vapor Um cristal Um diamante Azul Água Céu Oceano Ele escuta um barulho De diamante De cristal Se fortalecer E é quando O corpo de Annie É vedado No cristal Eren Mikasa Mikasa Onde está Annie E é nesse momento Que todos percebem Que Annie Se tornou Um cristal Fortalecido Droga O que é isso Nós fizemos tudo isso Para isso Annie Vamos lá Ei Você é um covarde Pare Não tem por que Fazer isso Faça uma corda Com fios e cabos Nós vamos amarrar Ela e levar Para o subsolo Demais Essa última Avatar Nossa Que demais Eu não chamarei Essa missão De um sucesso Não É O pescoço De todos Estão na Estão no limite Eu espero Que você esteja certo Agora É a nossa Vez De avançar Que Demais Galera Uh E é isso É aqui Que a gente vai Encerrando Mais uma série Do canal Encerramos a série De Attack on Titan Se você gostou Deixe o seu like Seu favorito Se você quiser Que eu faça mais vídeos De Attack on Titan Porque tem um modo De exploração Se não me engano Tem até uns Tintãs novos Que não aparecem no anime Então deixe o seu like Deixe nos comentários Não se esqueça De baixar O nosso aplicativo E é isso gente Até o próximo vídeo Fui